Ok, então eu vou começar com Horizon Zero Dawn Desculpa pela iluminação, como você vê ali é muito mais iluminado do que eu, né? Eu só não vou ficar ali na frente do negócio porque tem muita gente Ali é uma parte muito cheia do corredor que tá me irritando, eu preciso de espaço pra falar com você Bom, vamos começar Horizon... Gente, tem um selo da UOL ali atrás de mim, que estranho Aqui, ó, se liga Que estranho, né? Bom, vamos começar Horizon Zero Dawn, o que eu achei? Cara, primeiro, foi uma das que eu mais gostei porque o gameplay era real O cara tava realmente jogando na minha frente, né? Tinha um brother aí do lado, apresentaram e tal E ele realmente teve dificuldade pra jogar Ele matou dois dinossauros de robô Na verdade, alguns ele tava caçando, eram fraquinhos E ele matou um dinossauro robô gigante, aparentemente difícil Ele fez uma cara de dificuldade, o pessoal apladiu no final Mas eu fiz questão de perguntar se ele realmente estava jogando E sim, ele... Não, desculpa, se dava pra morrer E ele me falou que não, ele tava jogando, mas não dava pra morrer O demo desenvolvido pra jogar ali não dá pra morrer Beleza? Isso é bom deixar bem claro Porque ele fez com uma cara de sofrimento e tal Isso mostra que ainda não é a versão final do jogo Eu achei a premissa muito boa, achei a ideia do jogo sensacional O mundo aberto impressiona e os efeitos de iluminação impressionam pra caramba, né? Então, se aquilo ali for real, se aquilo ali se mantiver No jogo, realmente vai ser incrível o Zero Dawn, né? De tomar cuidado pra não filmar o Last Guardian Então assim, iluminação incrível, gráficos incríveis Mas o jogo não era real, tá? Então o cara não podia morrer, tinha um dinossauro gigante Se batesse nele, ele falou que ele até tinha uma certa reação física E se ele levasse dano, o personagem dele, ela demonstrava Mas eu percebi na HUD que não tinha life, que não tinha vida do personagem Então foi por isso que eu fui perguntar E eu tirei essa curiosidade que eu sempre tive Na real, não dá pra morrer, a não ser que você caia em algum bug do jogo Enfim, bela foto Obrigado! Muito próximos um do outro, pra que vocês tenham aí detalhes minuciosos sobre cada uma das coisas Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo Se não, não esquece, se gostou, não esquece de deixar o joinha, o favorito E aí na descrição, junto também, tem o link da Rockets Onde você pode comprar o seu notebook MSI De games, que é o que tá sustentando a minha vida aqui na E3 Certo, pessoal? Muito obrigado Tamo junto Não percam os próximos vídeos O próximo que eu vou falar vai ser The Last Guardian E desse eu vou dar uma metida de pau Enfim, esperem É nóis, gente Um beijo Fui!